Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos à Planta Terapia. Eu queria mostrar para vocês, gente, a rainha das palmeiras, a palmeira laca vermelha, gente. Olha que incrível essa planta. Ela tem o caule bem vermelho, gente. É claro que na imagem não vai ficar tão vermelho, porque já está aqui com sol, e a minha câmera, infelizmente, não capta muito bem a cor vermelha. Mas acreditem em mim, ela tem uma cor muito vermelha, muito bonita, gente. Está vendo? Maravilhosa essa planta. Ela é uma planta de meia sombra, tá bom? Estou subindo até em cima para vocês verem a ponta da folha. A cor, gente, normal da palmeira vermelha é um verde escuro. As folhas têm um verde escuro. Olha, agora baixou o sol, o vermelho já ficou melhor. Ela tem uns pecilos longos. O pecilo, para quem não sabe, é o cabinho da folha. Que linda. Ela filha bastante, gente. Nasce vários brotinhos na base, ó. Está vendo? Ali são vários brotinhos que estão nascendo na base. Agora, para quem não sabe, gente, a palmeira laca, ela tem um crescimento muito lento. Muito lento mesmo. Para você ter noção, ela emite uma folha dessa. Está vendo a folhinha? Ela emite uma folha dessa a cada quatro meses, se ela estiver sadia. Então, se ela estiver sadia, ela vai emitir uma folha a cada quatro meses. Está bom? A cor vermelha também é um indicativo de saúde. As plantas que estão maltratadas, que estão em substrato ruim, mal drenado, vão estar com a cor mais amarelada. E esse vermelho pode ficar até esbranquiçado, tá bom? Então, a palmeira vermelha fica com essa cor vermelha quando ela está saudável. É claro que as budinhas novas que vão nascendo não estão tão vermelhas como a planta mãe, ó. Está vendo? A planta mãe está muito mais vermelha. Essas como estão nascendo agora, são plantas jovens, o vermelho ainda está aparecendo, tá certo? Elas adoram um substrato bem drenável, bem drenado, tá? Se você colocar ela no substrato que alaga e não tiver oxigenação, ela vai morrer, tá bom? A raiz apodrece muito fácil quando ela está confinada em substrato muito lamacento que não tem oxigenação. Algumas pessoas cultivam essa planta num substrato muito molhado, mas aí você precisa dar muita oxigenação. Ela precisa estar praticamente em perlita e em folha seca, tá bom? Porque se o substrato faltar oxigênio, ela vai apodrecer as raízes e ela vai morrer, gente. E depois que a raiz apodrece, gente, é muito difícil da palmeira laca se recuperar. Como eu falei, como ela tem um crescimento muito lento, o metabolismo dela é todo lento. Então ela demora a se restabelecer. Muitas vezes você não consegue, ela simplesmente morre, tá bom? É uma planta que ainda está em alta no mercado de plantas, as pessoas gostam muito, realmente ela é muito bonita. Principalmente quando vai ficando mais velha. Eu vou aqui ficar ao lado dela, gente, para filmar do outro lado. Deixa eu passar aqui que tem uma coluna vermelha. Bom, aqui, olha como ela é bonita, gente. Lembrando que a cor que vocês estão vendo não está tão vermelha, porque a minha câmera não filma muito bem a cor vermelha, gente. Mas ela está bem vermelha, sim. Os meus olhos dizem isso, né? Mas a lente da câmera, infelizmente, não está mostrando a cor real que eu estou vendo aqui pessoalmente. Tá bom? Olha, desse lado fica melhor a imagem, porque eu não estou contra o sol. Olha, gente. Então, gente, se você quer uma planta dessa, você precisa entender que ela é uma planta de crescimento lento, muito lento. Ela só vai crescer uma folhinha a cada quatro meses. Você não pode errar com ela. Se você errar na adubação, colocar uma adubação química errada, ela vai morrer, gente. E não tem mais jeito. Tá bom? Aqui é uma palmeira para quem gosta de palmeira. Para quem ama as palmeiras. Porque não é tão simples assim. Porque, geralmente, as pessoas pecam pelo excesso. Excesso de adubo. Excesso de água. Na internet tem muitas informações desencontradas sobre essa planta. Na verdade, essa planta é rústica. Ela é fácil de cuidar. Se você colocar ela do substrato adequado, gente, ela vai crescer. Claro que ela vai crescer lentamente, mas ela vai crescer. Você não vai ter problema com ela. Tá bom? Ela suporta também um pouco de sol. Agora, se você deixar o sol, se o sol da sua região for muito quente, é bom que ela pegue o sol apenas da manhã, até meio-dia, entendeu? Depois de meio-dia, o sol é muito forte e pode queimar as folhas. Mas depois que ela já está adaptada, ela suporta sim, gente, sol forte. Tá bom? Eu já vi várias plantadas no chão, inclusive aqui na minha região. Umas até bonitas. Tá bom? Mas elas precisam estar com o substrato sempre úmido. O que essa planta gosta, gente, é de umidade. O solo tem que estar úmido, não enxercado. Tá bom? Eu já vi muita coisa sobre essa planta, muita informação de pessoas que dizem que ela é quase aquática, que ela é aquática. Gente, isso não é verdade. Desculpa, mas não é verdade. Essa planta, ela não é aquática, não. Ela é nativa da região da Indonésia e ela cresce melhor, gente, nas terras que não estão alagadas. Ela até suporta um alagamento periódico, ela suporta sim, se ela estiver no chão, mas dentro do vaso ela tem outro comportamento. Tá bom? Uma coisa é a planta com raízes no chão, outra coisa é ela com raízes dentro do vaso. Tá certo? Gente, ela é muito bonita. É muito bonita e chama a atenção de todo mundo. Então, palmeira, laca vermelha pra vocês. Gente, qualquer dúvida você pode escrever nos comentários que eu respondo todo mundo, tá certo? Eu finalizo o vídeo por aqui. Quero desejar pra vocês um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.